... ... ... Amém! 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 Amor, Amor, Amor! Eu digo que, assuradamente, Sr. Presidente, você é o candidato da stabilidade, o candidato da paix, e o candidato do desenvolvimento econômico e social de este país. Eu chamo independente para heras! Eu dela comandoze ali para ela! Veja o candidato do nxo. O candidato do que por pouco aeroc nordica é isvenida. Na Ándra Brigo, na Ándra Brigo, o conv Schranna é presicação, oingly xo p combina. Obrigado. 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 Obrigado.